Por favor, filha, nunca mais, nunca mais faça isso na sua vida. Eu quase morri de aflição, Rafaela. Mas não exagera, né? Eu não tô exagerando, filha. Eu morri de medo de ter acontecido alguma coisa grave com você. Se você ficou assim por causa de uma zoninha só, imagina como é que vai ficar quando eu for morar em Nova York. Mas isso é diferente, né, filha? É, eu vou estar mais longe ainda. Mas lá eu tenho certeza que você vai estar sendo cuidada, orientada, que vão estar cuidando da sua inteligência. E depois eu acho que você naquela escola vai estar muito melhor do que comigo. Ah, é? E quem é que vai cuidar de mim? As professoras, as orientadoras, tanta gente, né? Quem é que vai me tirar de cima dos livros e me fazer comer? Quem é que vai ficar na minha cabeceira quando eu estiver doente, hein? E você, como é que vai ficar? Quem é que vai fazer supermercado com você? Quem é que não vai deixar você estourar o cheque especial? Como é que você vai saber se é melhor comprar visto ou prazo? Eu aprendo. Eu vou ter que me virar. E você também vai ter que aprender, filha. Olha, a gente vai se inscrever sempre, vai se telefonar. Isso basta pra você? Mas tem as férias. Você se esqueceu? Mãe, ainda sou muito pequena pra ficar sem você. Ai, meu amor, mas vai ser pro teu bem. Eu tenho certeza que no futuro você vai me agradecer por ter tido essa coragem. Quer dizer que não tem jeito mesmo de você desistir dessa ideia? Não, filha. Eu pensei muito. Falei com muita gente muito mais inteligente do que eu. Que bobagem. Não, não é bobagem, meu amor. Eu sempre pensei em fazer o que era melhor pra você. E eu tenho certeza que o melhor agora é você ir pra essa escola. Depois, a passagem já tá marcada. A matrícula tá acertada, tá tudo pronto. Eu sei que vai ser difícil no começo. Mas você vai se acostumar. Será? E se quando chegar lá eles descobrirem tudo? Descobrirem o quê? Eu menti no teste, mãe. O quê? É. Esses testes que eu fiz aqui eram todos falsos. Um amigo me ajudou a falsificar tudo. Que amigo? Eu não vou dizer. Tudo que eu queria é que você achasse que eu era especial. Porque eu consegui uma coisa que o filho dos outros não consegue. Eu não acredito, Rafaela. Esse rapaz, o Fausto, fez tudo pra ajudar a gente. Ai, Virgem Santa, que vergonha. Desculpa, mãe. Eu só queria chamar a tua atenção. Eu nunca pensei que eles iam querer me afastar de você. Deus. Deus. A vida é amor e dor. Aliás, metade da galera aqui na academia tá na mesma situação que você. É, só que ela não é casada com o pai deles. É, que roubada que eu me meti, irmão. Mas aí, meu cotó, você já... quer dizer, já rolou alguma coisa entre vocês? Que isso, Romão? Olha o respeito, rapaz. Olha o respeito. Então, rapaz, você tá com a consciência limpa. É, custe muita faxina diária, entendeu? Há de detergente cerebral. É por isso que eu preciso me mandar de lá, você entende? É, tem que se mandar mesmo rápido, porque a carne é fraca e se você não resistir, já viu, né? Você acha que ela me daria um mole, assim? Ela gosta muito do teu pai, né? Bastante. Por isso que eu preciso me mandar de casa rapidinho, entendeu? Tá sendo a maior barra pra mim. E o teu pai já percebeu alguma coisa, né? Ah, não, não, não. Que isso, né? Pensar, rapaz. Magador, tem que te falar. Tu tá na maior roubada. Tá na maior roubada. Tchau. Tchau. Tchau.